E agora sim, vamos aos momentos finais da prova Redomão na Lagoa, em Bagé. No domingo da final, o dia amanhece nublado. A temperatura cai para alívio de todos. Enquanto o público se acomoda, os domadores vão dando jeito. Esse ano, graças a Deus, pude pegar uma égua e estou bem contente de poder estar participando dessa festa aqui que a gente vê em todos os anos. Graças a Deus, deu certo e três animais de sangue diferentes. As coisas mais importantes que está se fazendo com o cavalo hoje, a nível nacional e internacional. A admiração do criador brasileiro é compartilhada também por estrangeiros. O argentino Dom Bustos, uma das maiores autoridades no mundo no movimento à la renda, não esconde a surpresa. Este sistema de doma, em realidade, me ha surprendido. Me ha surprendido porque eu jamais em minha vida me imaginei que um cavalo podia, em tão pouco tempo, aprender tanto. Este senhor uruguaio trouxe três animais para correr. Os dois filhos competem, conta ele, e a família inteira veio dar apoio. Antes de iniciar a prova, um minuto de silêncio. E respeito ao falecimento de Paulo Tavares Moglia, titular da cabanha firmeza. Forte sucesso a todos! Dos 65 animais que arrancaram, apenas 20 correm hoje. Na etapa pela manhã, escaramuça, giro e esbarrada. Eu acho que sempre está melhorando. São pessoas que estão muito dedicadas a esse trabalho. É uma das características que tem o Brasil. É uma coisa que nós queremos assemejarnos. É chegar a nível de um concurso de domadores como este. Ficam entre os cinco finalistas, Raul Lima, com dois animais. Há três anos que eu tento ir atrás de um animal, filho do candidato, para correr o redomão. Caco Souza. Tomás Gonçalves. Mais uma vez numa final, disputando aí, peleia grande. E Zeca Macedo. São cavalos muito fáceis de lidar. E o Marcelo conseguiu a junção de tudo. Teve a humildade de cruzá-los. Enfim, fez um baita trabalho. A água, desde o primeiro dia, governa, para. Baita égua. Definidos os cinco finalistas da prova redomão na Lagoa, o sonho de levar para casa esta caminhonete zero quilômetro está mais próximo do que nunca. Está disputando cabeça a cabeça, como eu posso dizer. A decisão, então, de quem vence a prova, fica por conta do aparte na mangueira. A gente quer ver velocidade, movimento em cima do posterior, manter a vaca apartada e a consistência de doma que tem esse indivíduo. Maria Bassa Deserta e Caco Souza ficam em quinto. Festa na Virágora Grupecuária Cabanha Tala, que nesta edição venceu também a classificatória de paleteada e o melhor acampamento. Em todas as modalidades, em tudo que nós inventamos, nós temos que ter seguidores, pessoas que prestigiam. E a Tala, na tua pessoa, foi uma pessoa que sempre nos apoiou, a minha, a nossa família inteira, e o carinho que o Paulo tinha por ti. Eu quero dar esse quadro para vocês, do 1569, uma pintura Tomás Gonçalves e Derramada Calabaça garantem o quarto lugar para Marcos Gonçalves. O terceiro lugar vai para o Uruguai Cabanha Cinco Pátrias, conquista de Raul Lima com o dedo duro Calabaça. Em segundo lugar, ali e ali, com diferença de apenas 84 centésimos para o primeiro lugar, a égua de Fernando Signório, Zeca Macedo e Maria Bassadraga. E pelo terceiro ano consecutivo, segundo lugar. Não há mais. Tem um sapo enterrado aí. Mas o dia era mesmo de Raul Lima e da Cabanha Uruguai às Cinco Pátrias, que vencem a prova. Minha raiz que vem da Duma, eu queria mostrar isso para várias pessoas que acreditavam no meu trabalho, que para a gente chegar aqui tem que ter um bom cavalo. Graças a Deus peguei essa égua e quero dedicar esse trabalho para todos que me ajudam, todos aqueles que me apoiam, porque essa vitória não foi só minha. Primeiro, estamos muito contentos por o triunfo agora, por ter colocado primeiro e terceiro os dois cavallos. A verdade é que temos que agradecer a Raul Lima. Para mim, eu acho que essa prova, para mim, é mais forte que a prova do Frey, que é a iniciação de um cavalo. Todo mundo viu aí que é o Poto fazendo mangueiro, acordou com 60 dias. Então, esse prêmio, para mim, vale mais que outro. Comemoração com direito a banho de champanhe e mergulho coletivo.